E aí galera, beleza? Estamos aqui na parte 2, a gente vai levar a colheitadeira e o trator lá para a fazenda. Ainda hoje eu quero fazer a colheita lá da soja, porque tipo, a gente tem que aproveitar né, que já está plantado lá para a gente colher. E vamos ver quanto litro vai dar lá a gente colhendo. Eu quero ver na hora de descer essa colheitadeira, ela é muito grande, e a prancha não cabe em ela direito, mas ok. Rapaziada, esse negócio de levar a barra de corte assim na frente é ilegal, tá? Se eu deveria pegar nós com isso aqui meu parceiro, já era. Mas tipo, aí no jogo então eu acho que não tem problema não, tá? Bora lá, passar devagar aqui para não bater nos carros, passa raspando nos carros meu filho. Partiu, fazenda agora, para a gente fazer a colheita de soja. E também vou comprar outros negócios aqui. O que está faltando na nossa fazenda? Uma plantadeira, uma semeadeira, tanto faz. Um arado, para a gente preparar para a aradura obrigatória né, que vai precisar futuramente. E de carro né, a margem já tem um sistema aqui já, mas aí é melhor a gente comprar. Esse aqui não pega carro não. Tem que comprar outro negócio para poder jogar o carro no campo. É mano, é muita coisa. Mas a gente vai dar conta. Acho que é aqui a entrada né. Da próxima vez que eu vim com o trator, que eu vou comprar mais trator né. Eu vou entrar ali mano. Na covenção, eu vou vir por aqui nada, muito longe. Só que eu vim subir aqui em cima e tal. Eu vou entrar ali embaixo depois. Passar uma estradinha ali depois, não tem como fazer não né. Tipo, o terreno não é nosso, que a gente não pode modificar. Infelizmente. Será que essa colheitadeira... É boa mesmo para fazer colhito? Vamos ver. A gente tem que dormir né, para poder adiantar o tempo. Meu Deus do céu. Olha o girassal do vizinho aí, que bonito. Logo logo esse campo vai ser nosso. Assim a gente arrumar dinheiro né. Que a gente está pobre ainda. Eu vou ver se aqui tem contrato, para a gente trabalhar para os vizinhos pessoal. Para poder ganhar dinheiro também. Para os vizinhos, se a gente... Tiver alguma coisa, que dá para fazer com o nosso equipamento. Porque... A gente aceita um contrato, que a gente não tem... Uma colheitadeira. Uma máquina que vai fazer o serviço lá. A gente vai perder dinheiro, tá ligado? É bom com o seu próprio equipamento. Agora que eu trato mais a colheitadeira. Aqui no bichão. Bem devagarinho. É mano, tem que simular a vida real né. Um pouco. Você vai ficar aqui. Depois eu vou usar você para poder pegar as outras coisas lá na fazenda. Mais ou depois. Que a gente primeiro vai dormir. E também vai colher ali o carro. A gente tem que comprar também. Bazuca. E... Um reboque. Pode ser um reboque antigo. Acho que eu vou usar o reboque antigo que eu baixei em mod aqui. E você vem comigo. Porque daqui a pouco você vai trabalhar. Deixa eu semeir aqui por enquanto. E a gente vai... Dormir pessoal. Deixa eu logo... Dar uma olhada aqui na soja. É, acho que a gente vai dormir. Para poder ficar pronta já para a gente colher já. Porque ficar esperando aqui não dá muito certo não. Bora dormir que amanhã vai ser outro dia. Amanhã não. Meses né. Então vou lá para casa agora tirar um cochilo. E acordar só quando a colheita estiver pronta, menino. Deixa eu entrar aqui. Dormir nove horas. Nove horas da manhã. E já está pronto já para a gente começar aqui a trabalhar com a soja, hein. Legal. Bora aproveitar, meu parceiro. Bora usar uma caisson aqui. Essa colheita dele é um barulhinho que só vai ser. Tá doido. Porque eu estou falando alto aqui. Abaixei um pouco o volume do jogo. Avinha-maria, mas é acanaiada, viu. Onde vai ser pé de pó aqui, velho. Acho que ele não vai atrapalhar, não. Assim eu espero. Abaixei aqui. Olha só. Que mericórdia, menino. Rapaziada, que colheitadeira acanaiada, velho. Meu Deus do céu. Bora trabalhar mesmo assim. Mas dá para você escutar a minha voz. Abaixei o volume do jogo mais um pouco aqui. Para ver se ajuda aí, velho. Que misericórdia, velho. Eu vou colocar em primeira pessoa. Para ver se ela faz menos barulho. Também não vou deixar uma falha, não. Porque eu deixo bastante falha. Quando eu estou trabalhando assim. Por enquanto está tranquilo. O campo aqui, tipo, é campo quadrado. O campo assim, quase redondo, vamos dizer. Nos campos. O campo aqui, tipo, é campo quadrado. E a primeira pessoa, ela não faz tanto barulho assim, não. É mais tranquilo. Só a visão aqui é da hora. É. Ficou a pocanta lei para a gente não ficar deixando falha, mano. Tem que prestar atenção nisso. Rapaziada, se você está gostando aí. Deixa o like. Compartilha com seus amigos nas redes sociais, beleza. Eu vou dar uma acelerada aqui agora. Porque ainda eu tenho que comprar trator. É. A semeadeira. Um arado, tá ligado? Que a gente vai precisar. E outras coisas aí. E agora? Para ficar com o deixado aqui, velho. E aí, que isso aqui vai dar trabalho, hein. Próxima vez eu colho virado para lá. Então daqui a pouco eu volto, tá pessoal? Quando a gente terminar aqui. A gente vê quantos leitros deu nesse campo aqui. A gente colher na soja aí. E aí, que isso aqui vai dar trabalho. Olha, eu pensei que ia dar 4 mil litros. Mas, infelizmente, não deu 4 mil litros. Mel do que nada, né. Eu vou vender essa soja aqui. Depois. Para nós... Ganhar um dinheirinho aí. Vamos lá. Eu vou levar o extrator aqui pra poder trazer outras coisas. Não vai dar pra trazer tudo, mas dá pra trazer pelo menos a metade lá. Vamos lá pra loja agora. Eu vou ter que usar o sistema do... do ajudante pra... pra gente trazer os dois tratores. Esse aqui e o outro. Eu sozinho não dá conta não. Oxe, tá bugado o retrovisor, é? Oxe. Que que é isso, meu parceiro? Bugadão. A única semeadeira que deu pra comprar é essa daqui, tá? A gente devolveu o caminhão, que a gente não vai precisar mais. E a prancha a gente vendeu, a gente tinha comprado, a gente não tinha alugado a prancha. Aí deu pra comprar aqui a semeadeira. Tratãozinho filipado aí pra nós, pessoal. Eu vou levar um negócio e a gente jogar o cal, que a gente vai precisar. O reboque ela é pequeno? É. E a bazuca também, mas dá pra gente iniciar aí. Eu queria levar esse negócio aqui, mas... A bazuca, será que tem como, velho? Isso aqui não. Então, o reboque, se tiver como levar, vai ajudar nós demais. Vou abastecer logo de cal isso aqui. Eu espero que esses quatro que a gente comprou de cal dê pra o campo lá. Mas também a gente não vai usar muito o sistema de cal, né? Só de vez em quando, quando precisa realmente o campo. A gente vai usar mais o que? Fertilizante. Que é o veneno, né? Tá foio, eu acho. E... Só. Acho que de calma não vai precisar muito, não. Só pra pegar aqui é meio embaçado, mano. Vou ver se eu consigo levar aqui o reboque, mas a bazuca, eu acho que tem como conectar, hein? Se tiver, mano. Pô, tem sim. Aí ajuda demais, velho. E a gente vai poupar menos viagens, sem buscar o que? A plantadeira e o arado da próxima vez. Vou deixar você aqui na estrada, que eu vou colocar você como trabalhador pra gelar pra fazenda. Como fazer isso? Vem aqui, escolhe onde você quer ir. Aperta ali, ó. Já era. Ele vai sozinho. Agora a gente vai atrás lá do... Do cara que a gente contratou. Espera aí, mano. Eu já tô indo. Paciência. Olha só essa visão, mano. Bonito. Apesar que por dentro tratou um pouco estranho a visão de ver, mas é falta de questão. Caraca, ele é rapidão, hein? Acho que ele tem mais velocidade que eu. Não me engano. Será que ele vai entrar lá na cova ou ele vai entrar ali no canto? Será, velho? Vamos ver. Vou cortar logo esses carros aqui. Oxe, ele entrou. Foi aqui o safado, ó. Rapaz, também vou entrar aqui. Galera, valeu aí pra quem tá apoiando aí a série. Espero que vocês apoiem a parte de hoje também. Porque eu tô gostando aqui de jogar nesse mapa brasileiro, tá? De Minas Gerais. Bem daora, mano. Gostei bastante. E cadê o cara, mano? Tá lá na frente já, safado. Nem me esperou. É, rapaziada. Então, no próximo episódio, a gente vai passar o sistema de cal lá, que vai precisar. Fertilizante. E já vamos plantar, já. Aí, se a gente terminar o serviço cedo, né? Vai ver se arruma o contrato aqui pros vizinhos pra gente trabalhar pra eles. Se a gente tiver o equipamento adequado pra poder trabalhar pra eles. Belezinha? Então, não perca a parte 3 aí. Não se esqueça de compartilhar. E quem é novo no canal, se tá gostando do conteúdo, se inscreva. Que você vai gostar bastante do canal. Assim eu espero, né? Bom. Eu vou ficando por aqui. Até a parte 3. E falou, pessoal.